A viatura Chegou o 4k, olha aí Mano, direita, você vai pra estreita Na fuga não pega porque nós não erra dentro da favela Só vê que vi, ela já vem abordar Você me vê na rua, já vai capotar na primeira curva Sou piloto de fuga, quero ver pegar Com essa viatura, se tenta trocar O meu bonde te cura, jura Tô falando, mano, até morro, nós pula O Steve, ele é fora do normal Ele dá grava, eu sou o atacapital Vem lá da puta que não vale um real Deixa comigo, campego esse marginal Coxa, você me insulta Falando pra mim, que me pega na fuga Faz o teste, meu nome é Murilete Pode vir, brota fuga até de mobilete Nesses idiota, sou tão brabo que Quem me deve é o agiota Cê tá louco de saque pra vir na minha bota De foguetão, no meio da estrada Dando perdidão, nave ter brindada É fuga, nave ter brindada Pode vir na bota, não arruma nada Eu passo, é dando risada Ela olha e fala, droga Droga, droga é o brai É fuga, nave ter brindada Pode vir na bota, não arruma nada Eu passo, é dando risada Ela olha e fala, droga Droga, droga é o brai Eu passo, é um balãozinho É um Murilete, tá? Nossa, eu vou te pedir Você sempre bate com o vestido Eu tenho que dar pené Vou lá pro Bonilla, viado DJ Guim é no beat, pô Se você ficar cansada Você desce um paru pouco Viva, 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 vem Viva, 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 vem Viva, 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 vem Viva, 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 vem Se você ficar cansada Você desce um paru pouco Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, você desce para o corpo Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, pica de, pica de, pica de novo Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, pica de, pica de, pica de novo Pica uma vez, pica de, pica de, pica de, pica de novo Se você fica cansada, você desce para o corpo Pica uma vez, pica de novo Pica uma vez, você desce para o corpo Porra, 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 porra Marquinhos, quero ver andar Nossa, mano, na hora que eu bati na moto, coração acelerou, viado Só tem um hospital, só Tá sangramento baixo Ah, não, tá de boa, demora pra baixar, calma Mano, vamos, passou alguma fita aí em cima Deixa eu ver, não é VTR Mano, entra em algum beco aí, vamos dar uma moqueadinha aqui Espera a poeira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau